Bom dia, Espírito Santo, capítulo 10. Há um sopro de distância. Por que Deus não responde a minha oração? Por que não posso receber minha libertação e minha cura? A resposta para a sua necessidade mais urgente está perto, muito mais perto do que você imagina. Só uma palavra falada do coração pode fazer com que as nuvens mais escuras da vida desapareçam de repente. Está na hora de parar de pensar que Deus é um Espírito que não pode ser alcançado, residindo a milhões de quilômetros de distância. O Pai está tão perto que você pode conversar com Ele a qualquer momento e o seu Espírito está tão próximo que pode lhe dar conforto, paz e direcionamento. Tudo o que você tem a fazer é pedir e confiar que Ele vai agir. O que encontrei no Espírito não é algum segredo misterioso. É tão real quanto a própria vida que está tão perto quanto as batidas do seu coração. E é por isso que quero compartilhar com você o trabalho da trindade. Fraqueza ou vontade? Vamos começar com esse fato sobre a divindade. O que se aplica a um não se aplica necessariamente a todos os três. Algumas vezes são diferentes, mesmo na maneira como se movem e na maneira como falam. Já discutimos o fato de que os membros da divindade são pessoas distintas, embora sejam apenas um. Porém, quando se trata de nosso relacionamento pessoal e de nossa comunicação com Deus, uma compreensão do Pai, do Filho e do Espírito é essencial. Sempre que você vê Deus trabalhando, vai vê-lo como apenas um Deus, mas começa a haver alguma distinção na maneira como eles pensam e como atuam. Por exemplo, quando o povo judeu, sob a antiga aliança, pecou de maneira deliberada e consciente na presença do Pai, você lembra o que aconteceu? As Escrituras registram que foram mortos ou castigados. Porém, Cristo, o Filho, tratava de forma diferente aqueles que pecaram por vontade própria e consciente. Exemplo, considere os fariseus. Cristo os matou? Não, ele os repreendeu. Você pode dizer, Beni, sempre acreditei que Cristo perdoava a todos. As Escrituras não registram se Jesus perdoou os fariseus por seus pecados, mas ele perdoou o criminoso na cruz, quando este clamou sinceramente, sou um pecador. Não se engane, Deus Pai realmente perdoou, mas também matou ou puniu aqueles que se recusaram a deixar de se rebelar contra ele. Deus Filho, no entanto, respondia de outra maneira. Em vez de matar ou julgar o pecador, simplesmente o repreendia. Você pode perguntar, Mas e o Espírito Santo? Qual é a sua resposta para uma pessoa que peca consciente e deliberadamente? Ele reage diferentemente do Pai e do Filho. O Espírito não os remove ou repreende. Ele os condena e retira o poder da sua presença. Para onde eu deveria olhar? A trindade, como vemos, compreende três pessoas distintas e únicas. Contudo, você precisa entender a sua singularidade, sua unidade. É essencial reconhecer que essa unidade completa de que estamos falando está conectada à obra, à essência da divindade. A palavra deixa claro que há diferenças ou diversidades de administração na divindade, mas eles são um só. Eis o que Paulo explicou para a igreja de Corinto. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem afetua tudo em todos. 1 Coríntios 12, 5 e 6 E quando ele escreve, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Paulo estava explicando a forma como a divindade opera. Ele explicou que o Senhor Jesus é quem administra, o Pai é quem opera e o Espírito Santo é quem manifesta. Agora, essa é uma das poucas vezes na palavra em que Jesus é mencionado primeiro e o Pai em segundo, na ordem do reconhecimento. Porém, vamos colocá-los na ordem usual das Escrituras. Qual é a primeira, principal obra do Pai? Ele opera e a do Filho? Ele administra. E a operação do Pai e a do Espírito Santo manifesta a administração dessa operação. Se você precisa de vida, a quem recolhe, olha para o Pai, porque é Ele quem entrega todo o dom perfeito e toda a boa dádiva. Você diz, Bene, pensei que pedíamos a Jesus. Não, a fonte é o Pai, mas o entregador dessa fonte é Cristo e o poder da fonte é o Espírito Santo. Assim, quando você precisa de vida, é isso que acontece. Olha para Deus Pai e diz, Pai, dê-me vida, ou cura, ou libertação. Então, entenda, Deus é a fonte disso. Jesus falou, pedi ao Pai em meu nome. Apesar de estar se aproximando de Deus por meio do Filho, ainda é o Pai que você está pedindo a dádiva. E seu pedido passa pelo Filho para chegar ao Pai. Como essa dádiva é devolvida? Digamos que seu pedido seja de cura. Deus Pai, lembre-se de que agora que Deus é três pessoas, olha para Deus Filho e diz, Você poderia curá-lo? Cristo faz a cura. Por quê? Porque esse é o papel do administrador. A própria palavra administrar significa ministrar ou servir. Assim, o Pai libera a cura para o Filho e o Filho a entrega. Você pode se imaginar tentando receber sua cura e descobrindo que, de alguma forma, ela aparece fora do alcance? Você estica seus braços o mais longe que pode, mas a dádiva parece estar além deles. Tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. O que aconteceu? O que está faltando? É onde a obra do Espírito Santo entra em cena. Ele se apresenta para manifestar a cura que foi fornecida por Deus e entregue por seu Filho. É o Espírito Santo que completa o processo da cura. Ele está ao seu lado. Começou o Pentecostes. O Espírito Santo desceu do céu para manifestar a palavra da divindade. E onde exatamente está o Espírito hoje? Onde ele reside? O Espírito não está ao lado de Jesus, como muitas pessoas bem-intencionadas acreditam. Ele não está ao lado do Pai. Ele foi entregue a você e a mim, como o Consolador, ou aquele que está ao seu lado. O Espírito Santo é seu ajudante. Sim, ele é seu assistente para auxiliá-lo a receber a vida, a cura ou a libertação que você precisa tão desesperadamente. Frequentemente alguém pergunta. Bene, para quem devo orar? Minha resposta é, por favor, não confunda a questão. Você ora ao Pai. Bem, então, fala o homem. Você nos disse para falar com o Espírito. Tenho de dizer-lhes. Há uma enorme diferença entre falar e orar. Nunca orei para o Espírito Santo. Você sabe qual é o significado da palavra oração? Oração significa petição. Em outras palavras, você vem com sua necessidade pedindo uma resposta. Você vem buscando e esperando receber. Você nunca pede ao Espírito. Ele é quem ajuda a buscar. Até hoje, nunca disse Espírito Santo, dê-me algo. Mas não posso me lembrar de quantas vezes disse, preciso, Espírito Santo, ajude-me a pedir. Está começando a entender que sua resposta está a apenas um sopro de distância? Apenas uma palavra esperando para ser dita? Pode ser um problema físico que te atormenta há anos. Ou pode ser um hábito que parece impossível de abandonar? A resposta que você precisa está bem perto. Não é hora de se virar para o Espírito de Deus e falar, Espírito Santo, você é meu ajudante. Preciso de você. Pode me ajudar agora? No segundo em que disser essas palavras do fundo do coração, o Espírito Santo vai colocar a mão sobre você. E algo maravilhoso acontecerá. De repente, vai se encontrar literalmente no Espírito, absorvido em sua presença e em sua pessoa. Três palavrinhas. Quando o Espírito Santo entrega algo a você, vem do Pai. E quando o Filho entrega algo, normalmente falamos que vem por meio de Jesus. Mas quando o Espírito Santo entrega, é dado nele. De por um, em só três palavras. Quando você lê a palavra de Deus, o padrão é impressionante. Quando vemos como ela fala do Pai, está em termos do amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. É assim que Deus é apresentado muitas vezes. Porém, como Cristo é retratado, muitas vezes nas Escrituras aprendemos que louvamos por meio do Filho, recebemos por meio do Filho e por aí vai. Porém, quando fala do Espírito Santo, a terminologia muda. A palavra é usada, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16 E se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Quando Cristo disse à Samaritana no poço, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em Espírito e em verdade, são esses os adoradores que o Pai procura. João 4,23 Aqui a palavra em simplesmente significa um com ele. Em outras palavras, Cristo disse que o Pai procura aqueles que adoram e são um só com o Espírito. Você está caminhando junto com o Espírito? Está vivendo junto com o Espírito? Chegar a esse relacionamento não é difícil. É tão simples quando pedir ao grande ajudante, ajuda-me. É quando o Espírito de Deus vai tocá-lo e na verdade assisti-lo para lhe preparar, para receber o que Deus quer lhe entregar. O mais importante nisso tudo é que você percebe que a Trindade está realmente trabalhando em conjunto para alcançar um objetivo. Atender a sua necessidade. Eles são Pai, Filho e Espírito Santo, mas também são apenas um. Eles são uma equipe de pessoas unidas em uma natureza, operando juntas em completo acordo e eterna harmonia. Um relacionamento de aliança. É porque o Espírito Santo está aqui na terra e ao seu lado que você mantém a cura e a libertação que recebeu. É por isso que Jesus pode voltar ao céu e mesmo assim você conseguir reter a terra, o dom que ele lhe deu. Se você quer saber como manter um relacionamento próximo com o Espírito Santo, ouça a palavra do grande profeta Ageu. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. Ageu 2.5 Quando você pede ao Filho de Deus para entrar em seu coração, está fazendo uma aliança pessoal com Deus. E não é uma conversa unilateral. Deus também faz um acordo ou uma aliança com você. É dessa forma que Ele sempre operou. O Pai iniciou alianças com Adão, Noé, Abraão, Isaac, Davi e muitos outros. Porém, assim como Deus procurou fazer alianças, a humanidade também buscou a Deus. É o que descobrimos com Jacó, Josué, Eliseu e os israelitas. Quando os israelitas confessaram seus pecados a Deus, falaram, Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, é grande a nossa angústia. Neemias 9.32-37 Depois Neemias falou ao Senhor, em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Foi assinado por nada menos do que 84 líderes que se obrigam, sob maldição e sob juramento, a seguir a lei de Deus dada por meio do servo de Deus Moisés e a obedecer fielmente a todos os mandamentos do Senhor, o nosso Senhor. Neemias 10.29 Alianças com Deus foram ratificadas por uma variedade de atos, incluindo apresentar-se Esdras 10.14, perder o sapato Rute 4.7.11, dar um banquete Gênesis 26.30, Erigiram o monumento Gênesis 31.45-53 e fazer um juramento Josué 2.12-14 A aliança mais importante de todas talvez seja a que Deus fez com você por meio de seu Filho, quando Ele, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus. No entanto, assim como Deus fez uma aliança para a sua salvação, você pode fazer um voto ou juramento com Deus que lida com suas necessidades pessoais, assumir vários compromissos com Deus e acredito que Ele reconhece a sinceridade de um compromisso quando você afirma categoricamente o que está disposto a fazer em resposta à sua bênção. Um fato é evidente, o Antigo Testamento está cheio de alianças que agradam a Deus. E por que isso é importante para você? Porque Deus opera de acordo com as alianças e por meio delas e pode-se entrar em uma aliança com Ele para resolver qualquer necessidade especial. Você descobrirá que o Pai está sempre disposto a cumprir com Sua Palavra. Acredito que o Espírito Santo entra em sua vida com o resultado da eterna aliança que Deus fez com você para salvá-lo. Ele é o mensageiro de Deus e de Cristo a partir daquele momento. E esse acordo deve ser levado a sério. Lembre-se do que aconteceu com Sansão. Depois que Dalila raspou a cabeça dele, enquanto dormia, ela gritou, Sansão, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Juízes 16, 20 Quem havia partido fora o mesmo Espírito do Senhor que tinha se apossado dele? Juízes 15, 14 Você pode se imaginar estando no lugar dele? Acha que está preenchido, mas não está? Acredita que está ungido, mas o Espírito desapareceu. Sansão ignorava completamente que traíra seu chamado e sua aliança com Deus. Acreditava que ainda tinha força, mas o Espírito havia desaparecido de sua vida. A mesma coisa aconteceu a Saúl. O Senhor o rejeitou como rei, porque ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. 1 Samuel 15, 11 O Espírito não apenas o deixou, mas algo ainda pior aconteceu. O Espírito do Senhor se retirou de Saúl e um Espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. 1 Samuel 16, 14 O vazio será preenchido. Você sabe que todo descrente é bastante influenciado por demônios. Parece chocante, mas é o que as Escrituras dizem. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Efésios 2, 1, 2 Você diz, mas isso nunca poderia acontecer comigo. Estou preenchido com o Espírito Santo. Isso pode ser verdade, mas se por alguma razão a presença do Espírito Santo o abandonar, um vazio é criado e Satanás está procurando exatamente isso. Nesse momento, sua influência transforma-se em opressão. Ninguém gosta de falar sobre demônios. Os pregadores não pregam sobre eles, os cristãos não os discutem e os pecadores apagam o assunto horrível de suas mentes. É como um político evitando o assunto das drogas e da criminalidade, pensando que de alguma forma essas coisas vão desaparecer. Porém, Cristo tratou do assunto sem medo. Contou como os demônios estão sedentos para invadir sua vida. Jesus disse aos fariseus, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando passam a viver ali. Mateus 12, 43 a 45. Ouça bem o que o Senhor fala em seguida e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. O plano de ataque de Satanás é esse. Todo demônio que partiu volta para uma visita, para ver se ainda existe uma oportunidade. E se tiver chance, trará outros com ele. É uma situação assustadora, mas que pode ser evitada se ficarmos completamente preenchidos com o Espírito Santo e nunca quebrarmos nossa aliança com Deus. Você se lembra da história dos discípulos que fracassaram na tentativa de curar uma criança? Foi quando Cristo estava no monte da transfiguração sendo glorificado. E quando o mestre desceu da montanha, o pai do menino disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Mateus 17, 15, 16. Porém, era preciso mais do que uma cura física. Cristo disse, O Senhor não quer apenas remover Satanás e seus demônios da sua vida. Aquelas coisas que são barreiras para sua cura e libertação, mas quer preencher esse vazio. É por isso que enviou o Consulador. Quer que você seja cheio do Espírito. Bom, agora o Espírito está na terra. Na verdade, está esperando pacientemente por seu convite. Só é necessário uma palavra, até um suspiro. Espírito Santo, por favor, ajuda-me. Sua resposta está a um sopro de distância. Sua resposta está a um sopro de distância. Tchau. Tchau.